Música Bem vindos ao Mais Chocado Presto E no programa de hoje eu vou dividir o vídeo em dois Para ele não ficar muito longo Como é um programa de domingo Normalmente eu falo sobre alguma temática e tal Dessa vez eu vou fazer a resenha de duas produções recentes Ligadas a quadrinhos Uma no cinema e outra na televisão Ou pelo menos no on demand que é o Netflix Que eu estou falando sobre o Luke Cage Que eu acabei de ver a segunda temporada E o filme do Homem-Formiga e a Vespa Que também foi bem legal Então vamos ter um lado A e lado B Dois vídeos para o mesmo dia E serve um pouco de comemoração para chegar nos 600 inscritos do canal É pouquinho, a gente vai crescendo bem devagarinho Mas 600 é um número representativo Vamos ver se até o final do ano a gente chega em 700, quem sabe Mas por enquanto vamos para os vídeos Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre o Homem-Formiga e a Vespa É o décimo ano da Marvel nos cinemas O 20º filme dessa franquia que agora já tem uma carga cronológica enorme É o primeiro filme pós-Guerra Infinita Eu estou falando, estou com várias guerras na cabeça Não é nem a guerra civil, nem a guerra secreta É a guerra infinita Que foi em maio lá com o Thanos que matou geral No universo Marvel E aqui com vários trocadilhos A gente está num filme bem menor A história é muito mais contida do Homem-Formiga e da Vespa Porque ela vai focar em torno do resgate Da primeira Vespa Que é a Jonathan Van Dyne Interpretado pela Michelle Pfeiffer No filme passado Scott Lang Ele acabou indo para o... Ficando extremamente microscópico Na verdade nanoscópico Ele acabou entrando naquele mundo quântico Que é tecnicamente proibido para as pessoas irem Segundo o Hank Pym Porque ninguém volta desse mundo extremamente pequeno Ninguém volta porque as leis da física não funcionam direito Tudo que era planejado para funcionar Até um certo tamanho Já não funciona da mesma maneira Então o retorno desse tamanho é completamente inesperado O Scott Lang Felizmente foi e conseguiu voltar Conseguiu crescer de volta E isso meio que despertou uma esperança no Hank Pym E de certa forma Que é interpretado pelo Michael Douglas E de certa forma na Hope Van Dyne A filha dele Filha também da Janet Que é interpretada pela Evangeline Lilly A resgatar a mãe A mãe ela se perdeu A Janet ela se perdeu Trinta anos no passado Durante uma missão Dela com o Hank Pym Tentando impedir um míssel De atingir Se eu não me engano era São Francisco Ou talvez seja Nova York Eu não lembro que cidade que era Mas o que ocorre Que nos anos 80 os dois Eles atuavam como heróis Provavelmente Ligados com a S.H.I.E.L.D.E.L.D.E.S. E numa das missões Ela teve que se encolher até o mundo Se encolher além do permitido Do que a roupa deles permitia E acabou sumindo no mundo quântico Isso foi bastante pesado para os dois, tanto para o Hank quanto para a Hope E agora com esse retorno do Scott Lang ao mundo do tamanho normal Eles retomam essa esperança de resgatar a mãe, resgatar a esposa E esse é o mote da trama Tudo vai girar em torno com algumas problemáticas Algumas pessoas tentando impedir um grupo tentando roubar a tecnologia Mas isso tudo é acessório para deixar o filme com mais de 30 minutos de produção É uma aventura gostosa de assistir, foi bem divertido ver o filme Ela é uma aventura de comédia, na verdade, uma comédia de ação Mais do que aventura Onde o foco está muito mais no desenvolvimento dos personagens Tanto o personagem principal ou os personagens principais Quanto os personagens secundários Que dão uma crescida Bem interessante, tanto no tempo de tela Quanto no desenvolvimento das suas personalidades O filme também não tem nenhum vilão devastador Como eu disse, tudo vai girar em torno do resgate da Janet Então o diretor trabalha com alguns vilões bem estereotipados A gente tem uma pessoa amargurada, meio louca Que sofre de uma doença e faz de tudo para curar essa doença Então ela pode matar outros personagens em busca dessa cura A gente está um contrabandista de tecnologia bastante oportunista E de certa forma um dos vilões é o próprio FBI Que vai causar empecilhos e colocar barreiras no desenvolvimento Dessa busca pela Janet Simplesmente porque eles querem seguir a lei A lei de registro, a lei contra a tecnologia que não seja registrada A lei contra os super-heróis De qualquer maneira E esse FBI funciona até como alívio cômico Para dar um humor a mais para a narrativa do filme O próprio herói, ele não é o Scott Lang Embora ele esteja no título, ele faz uma participação bastante grande O Paul Rudd, ele é um ator muito legal E ele encarna muito bem o personagem do Homem-Formiga Ele, de forma nenhuma, é o personagem principal Eu acho que o desenvolvimento dele Ele se encontra bastante no primeiro filme A gente tem esses impedimentos no segundo Mas o grande protagonista da história É uma mistura da Hope com o Michael Douglas em busca da esposa Essa divisão de liderança na aventura Vai transformar o filme muito mais num filme de equipe Do que num filme de um herói solo E que faz muito bem para a história E se diferenciando inclusive de filmes De filmes de personagens, filmes de equipe Como são os Vingadores Ou como é o Guardiões da Galáxia No universo da Marvel É um filme de uma equipe completamente desfuncional Que não tem necessariamente Nem todos têm superpoder Ou pelo menos roupas super tecnológicas Mas que a junção das habilidades específicas de cada um Vai trazer esse desenvolvimento De uma forma bem leve e divertida Enfim, Homem-Formiga e a Vespa Não é um filme que vai mudar o mundo Não é um filme que vai mudar a cronologia da Marvel Mas é um filme bastante divertido Que acho que se encaixaria Num ótimo Sessão da Tarde Ou mesmo para as pessoas Para os mais velhos Uma matinê Onde você assiste, se diverte com aquela aventura E depois vai embora E provavelmente nem lembra mais o que aconteceu Quem for assistir o filme Que ainda está nos cinemas Acho que vale a pena ficar para as duas cenas extras A primeira Ela faz ligação com a cronologia da Marvel Se eu falar qualquer coisa Eu vou soltar um certo spoiler E a segunda cena final É uma cena meramente de comédia Com uma certa formiga gigante Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E assistam o segundo vídeo Também que vai ao ar ainda hoje Sobre o Luke Cage Que também é uma série Bem legal Mas tem vários problemas Então espero que tenham gostado E a gente se vê no próximo episódio Comenta aqui também A gente conversa sobre Homem-Formiga e a Vespa Até mais E bons filmes